Você com certeza já ouviu falar das Mil e Uma Noites, esse clássico da literatura que impactou profundamente a música, os filmes, os jogos, todo tipo de literatura, poesia, etc. Mas talvez você não conheça tanto assim a história das Mil e Uma Noites em si e como que esse livro passou a existir, o que são de fato as Mil e Uma Noites, de onde vem as Mil e Uma Noites. Então como eu prometi em vídeos anteriores aqui do canal, nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre isso, o que são as Mil e Uma Noites, de onde vem as Mil e Uma Noites e do impacto que essas histórias tiveram no imaginário não só oriental, árabe por exemplo, mas também no imaginário ocidental. Então pra começar, assim, muito basicamente, as Mil e Uma Noites são uma coleção de várias histórias que são contadas ao longo de Mil e Uma Noites, daí o título, por uma mulher a um rei, né? E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre esses dois personagens importantes aí das Mil e Uma Noites. Mas antes de falar desses personagens, a gente precisa dizer que as Mil e Uma Noites em si, ou melhor, as histórias das Mil e Uma Noites não têm uma coerência interna necessária, né? Cada história é mais ou menos uma história fechada. O livro das Mil e Uma Noites, na verdade, é uma coleção de histórias que tá dentro dessa moldura maior, né? Que dá uma coerência ao todo, que é essa história da mulher contando histórias ao rei, né? Mas as histórias em si são bastante diversas, têm temáticas diversas, né? Histórias de aventura, histórias de amor, histórias de mistério e fantasia, assim, com a participação de gênios, de magos, de feiticeiros, de busca de tesouros, aventuras no alto mar, etc. Então são várias as temáticas, vários os personagens, várias as situações, vários os estilos das histórias, e toda essa diversidade, inclusive, remete à própria história de como que essas Mil e Uma Noites foram integradas, foram colocadas juntas, que é uma longuíssima história que dura séculos, assim, né? Não se sabe com muita precisão como que as Mil e Uma Noites foram formadas, mas sabe-se que há um livro persa, anterior ao século IX, chamado Mil Fábulas, ou Mil Histórias, e esse livro passa por uma tradução para o árabe como Mil Noites, e provavelmente essa coleção antiga de histórias é que vai fornecer a maior parte das histórias presentes no livro mais conhecido por nós, né? Que são as Mil e Uma Noites. Esse Mil e Uma, inclusive, esse detalhe, esse um a mais, é uma adição posterior ao título, né? E dá essa sensação, assim, de ser ainda mais do que muito, né? Mil é, assim, praticamente tudo, só que é Mil e Uma, né? Então, dá esse plus a mais, como se diz, né? Brincando, assim, né? Claro que essa expressão é redundante. Mas, enfim, né? Então, as histórias presentes ali são muito diversas, inclusive em origem, né? Muitos pesquisadores apontam para histórias que têm origens na Índia, histórias que provavelmente eram contadas na Pérsia, no Egito, histórias que eram contadas na Mesopotâmia, histórias até que, tardiamente, foram contadas no Ocidente, em alguma parte da Europa, por exemplo, e que voltaram, as Mil e Uma Noites eram ouvidas por ocidentais, que acrescentaram histórias ali, e aquilo voltou para o árabe tendo uma história de origem ocidental, na verdade, participando ali do núcleo das Mil e Uma Noites, enfim. É realmente uma dinâmica, uma circulação muito ampla dessas histórias e transformação dessas histórias ao longo do tempo, ao longo de séculos. Mas, enfim, né? Colocada toda essa diversidade do conteúdo ali das Mil e Uma Noites, eu volto àqueles dois personagens mencionados, que é o rei e a sua esposa, que conta histórias ao longo, no curso das Noites, das Mil e Uma Noites, que é uma história de fundo, não é propriamente uma das histórias das Mil e Uma Noites, mas sim uma história de fundo que dá uma coerência, dá uma liga a cada uma dessas histórias diversas que compõem a coleção. E qual que é essa história, né? Uma história até famosa, que é a história de um rei, o rei Shangriar, que foi traído pela sua esposa e ele, diante daquilo, daquela decepção e daquela ira pela qual ele é tomado, ele decide matar a sua mulher e matar todas as mulheres. Ele pensa assim, eu não vou me casar com outra mulher simplesmente porque pode acontecer de novo, né? As mulheres são todas iguais, mais ou menos isso que ele coloca. Então ele decide fazer o quê? Cada noite ele se casa com uma mulher nova, uma virgem, e consuma o casamento e mata essa mulher na sequência. E isso noite após noite. Cada noite ele se casa com uma nova virgem, consuma o casamento e mata a mulher. E quem entrega essas virgens para o rei é o vizir, que é uma espécie de primeiro-ministro, um conselheiro do rei. E a filha do vizir, que é a Shehazad, ela fica profundamente se impactada com essa sequência de eventos, né? E se coloca para ser entregue para o rei. Ela fala assim, ofereça a mim, né? Que eu vou dar um jeito nessa situação. Então o vizir entrega a sua própria filha, que é acompanhada por uma irmãzinha também que participa da história, entrega elas para o rei e quando o rei se casa com ela, ela diz que vai contar uma história. Na verdade, a irmãzinha, né? Pede para ela contar uma história, ela começa a contar uma história. Aquela história cativa muito o rei e quando está assim, quase que no desenlace da história, quase que dando o final da história, ela para e fala assim, está muito tarde, amanhã eu termino. E aí o rei decide não matar a Shehazad porque ele quer ouvir o resto da história, né? E aí na noite seguinte, né? Quando o rei se encontra de novo com ela, ela retoma a história, só que ela prolonga a história e faz a mesma artimanha de novo, né? Faz o famoso cliffhanger, né? É aquele momento da história, assim, que acaba o episódio da série e você tem que ver o próximo, né? Só que é tempos pré-Netflix, então ele não podia maratonar a Shehazad, né? Ele tinha que esperar o dia seguinte, que era quando ela lançava novos conteúdos, né? Então ele vai, noite após noite, sendo levado, encantado, pelas narrativas da Shehazad e eventualmente... E ela vai contando história atrás de história, às vezes ela termina uma história e fala assim, essa história só não é tão boa na hora que ela termina, né? Só não é tão boa quanto tal história, te conto amanhã, né? E aí ela vai levando o rei, vai levando o rei, se passam mil e uma noites e, segundo algumas versões, no final das mil e uma noites, o rei acaba conquistado pela Shehazad, né? Que destrói, de certa forma, esse estereótipo misógino da cabeça dele e ele acaba se casando de fato com ela, né? E vivendo o resto das suas vidas felizes ali, os dois, né? E a irmãzinha também de Nazade. Mas enfim, né? Então essa é a história que dá coerência às diversas histórias das mil e uma noites, que, como eu disse, foram produzidas ao longo de séculos e, eventualmente, foram traduzidas pela primeira vez para uma língua ocidental, digamos assim, que é o francês, no século XVIII por um camarada chamado Antoine Galan. E essa tradução do Galan foi o que colocou as mil e uma noites em evidência no Ocidente e, eventualmente, várias outras traduções a partir, principalmente, da tradução do Galan ficariam muito famosas. Por exemplo, a do Richard Burton na Inglaterra impactaria muito o imaginário vitoriano, né? Essas histórias árabes se integrariam a muitas histórias ocidentais, às vezes até em versões cristianizadas, né? E coisas do tipo. E, realmente, isso entraria de uma vez para sempre, né? Na história ocidental também, né? Inclusive, um detalhe curioso é que Dom Pedro II fez também uma tradução das mil e uma noites, não a partir da tradução do Galan, mas a partir dos originais em árabe, né? Claro que ele traduziu apenas uma pequena porção, que é um trabalho muito complicado, né? Mas ele foi o primeiro tradutor das mil e uma noites para o português, né? Dom Pedro II. Mas a tradução mais completa, direto do árabe que a gente encontra hoje são as traduções fantásticas do professor Mamed, se não me engano, Mamed Jarouche, que é um professor da USP, né? Especialista em Literatura Árabe, e vocês podem, talvez, encontrar, não sei se ainda está disponível esses livros para venda, assim, em lojas, mas em cebos talvez vocês encontrem, ou em bibliotecas, o livro das mil e uma noites traduzidos pelo Jarouche, que vale muito a pena e deixo aí a recomendação. Mas, basicamente, é isso que eu queria falar, assim, o básico sobre o livro das mil e uma noites, porque a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no canal, e talvez continuemos aí, se for do interesse de vocês, falando disso nos próximos vídeos. Mas, por enquanto, é só. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, clique no gostei, deixe seus comentários aí embaixo, e nos vemos aí nos próximos. Valeu!